A polícia de Timóteo investiga um assassinato ocorrido no distrito de Lavrinha, em Jaguaraçu. De acordo com a polícia, o ciclista Caio Domingues, de 38 anos, ele estava saindo de casa para pedalar quando foi rendido por um assaltante, reagiu e foi baleado. Ei, Gisele, aí a angústia que dói no peito da gente. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, mas a história teve uma reviravolta. Em um primeiro momento, a polícia militar trabalhava com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso porque a mulher da vítima, do Caio, que tem 38 anos, ela contou o seguinte, que os dois saíam de casa em uma caminhonete, com uma bicicleta na carroceria, e quando os dois saíram da residência, a alguns metros adiante, eles foram abordados por um homem armado, que anunciou o roubo. E exigiu da mulher a bicicleta que estava na carroceria da caminhonete. E neste instante, o marido dela tentou fazer um movimento para sair do carro, e foi quando o criminoso efetuou dois disparos que atingiram o Caio. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E aí a polícia passou a desconfiar dessa situação toda, que a própria esposa relatou o seguinte, que depois que o marido foi baleado, o criminoso pediu para que ela o levasse até uma estrada, que tinha perto ali, a estrada principal. Depois disso, ele fugiu, e a mulher retornou à cena do crime para poder pegar o marido, que estava deixado às margens de uma estrada vicinal, e o levou para o hospital. A mulher, segundo contou no boletim de ocorrência, ela não tinha condições de falar no momento, mas aí a polícia continuou no rastreamento para localizar o suspeito, o autor dos disparos. Ele foi preso, um rapaz de 21 anos, e ele confessou ter matado este homem, o Caio. Eu vou falar o nome do Caio completo aqui para vocês. É o Caio Domingues, de 38 anos. Ele confessou ter matado o Caio a mando da esposa dele. Essa esposa também já está detida na Polícia Militar, na companhia da Polícia Militar. Ela confessou o crime, só que ela disse o seguinte, que sofria constantes agressões por parte do marido. E tem uma outra história também, que conta no boletim de ocorrência, que essa mulher, a mulher do Caio, ela tinha uma dívida muito grande com a Jota, algo em torno de 200 mil reais, e que ela vivia pedindo ao marido que tenha uma vida financeira confortável para ajudá-la a quitar essa dívida. E ele sempre falava com ela que não, a dívida é sua, não é minha. Essa mulher também disse que sofria ameaças por parte do agiota. Então, são situações, né? São duas situações aí que serão objeto de investigação por parte da Polícia Civil agora. O triste dessa situação toda, Nico, é que duas crianças, né? O casal tem duas crianças e essas crianças agora perderam o pai, né? Que foi assassinado e a mãe, que por enquanto ela está detida. A reportagem completa deste assunto a gente traz à noite no MG Record, Nico. É assim, Gisele. Está feito o convite logo mais ao MG Record com o Saulo Bernardo. Mas que coisa, né? O que é a expertise da polícia, né? O que é o treinamento, né? Talvez a primeira versão, por mim, pela Gisele, passaria como uma versão que de fato aconteceu. Mas a polícia sempre dá uma olhadinha na dilatação da pupila, na tremura das mãos, né? Transpirando demais, né? O tom de voz embargado, esse pigarro, essa mudança direta de posição do corpo, das mãos e dos pés. Aí a polícia vai analisando, peraí, que tem um trem errado aqui que não está certo, não. Aí muda o investigador que vai interrogar, daqui a pouco vem outro inspetor, muda o delegado, vai passando um na sala, daqui a pouco quando assusta. E se fosse isso? Aí a pessoa, realmente é isso. É o trabalho. E é o trabalho de investigação, né? Que instiga a muitos que entram nessa profissão, porque gostam de desvendar. Quanto mais mistério tem no crime, mas que tristeza para a família um resultado desse, hein, Gisele? Sobretudo para as crianças, né? Que ficam sem o pai e sem a mamãe. Que tristeza. Obrigado. Logo mais no MGE Corre, reportagem completa com Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, comandados aí pelo Saulo Bernardo.